Parar ou estar em uma fila dupla pode ser considerado um hábito dos motoristas. Alguns condutores param no local, mas não demoram muito. Outros ficam por vários minutos atrapalhando o trânsito. E a desculpa deles é a falta de estacionamento. É fácil identificar essa prática no dia a dia do trânsito, mas nem sempre o que é comum pode ser considerado correto. Bem, primeiro a gente tem que relembrar o que está dizendo o Código de Trânsito, a diferença entre parar e estacionar. Tem um espaço de tempo entre você parar o veículo e estacionar o veículo. No entendimento da lei é assim. O tempo necessário para um embarque ou um desembarque é o tempo que você vai ter para ficar parado em um local inadequado. Vamos dizer assim que a gente vai falar agora da fila dupla. Essa pessoa está ali, tem uma linha de carro estacionada, dela parar do lado, é o tempo necessário para ela efetuar o embarque e o desembarque. Fora isso, é considerado um estacionamento. Ah, mas a pessoa está com o veículo com o motor ligado e o condutor na direção. Mas se ele permanecer no local que ele está, é considerado um estacionamento. Então a gente vê esse hábito é muito nas mães ou os pais que vão entregar os filhos nas escolas. Então, só para fazer a descida ali, para entregar o filho na escola, é tranquilo? Pode então fazer isso de forma legal? Então vai da consciência do motorista. Se ele vai efetuar a prática da forma que está dizendo o Código de Trânsito, limitando-se ao tempo do espaço do embarque e desembarque, ele vai sim interromper a via, porém ele está amparado. É um horário crítico, é um horário difícil, a gente recomenda que não cometa essa prática. Venha mais cedo, estacione ou venha após aquele deslocamento, aquele horário onde sai todo mundo, para pegar seu filho, porque no momento em que ele está parado em fila dupla, ele está facilitando a vida dele, mas ele está complicando a vida do outro condutor. Então, nesses casos aí, é mais uma questão de conscientização do próprio motorista, né, soldado? Exato. Ele tem que perceber que pode ser uma outra pessoa que está precisando passar ali e as pessoas, hoje no trânsito, as pessoas se estressam, ela vai querer passar na lateral dele. São crianças que estão saindo, que estão atravessando a via, então ele pode ocasionar um acidente e também pode ser passível de uma notificação, o artigo 181. E nos casos que a pessoa realmente estaciona em fila dupla, aí realmente pode ser notificado, né? Pode ser notificado, pode sofrer uma sanção, um alto de infração que hoje está no valor de R$195,00, são cinco pontos na carteira. O soldado fica mais complicado? Como a gente falou que é um hábito, às vezes é questão de alguns minutos. Fica mais difícil fiscalizar esses casos no dia a dia? É, a notificação, a infração, ela tem que ser flagrada pelo agente, independente se ele vai abordar o veículo ou não. Mas se ele flagrou, se ele visualizou a pessoa cometendo essa infração, ele, pelo artigo 280, ele está amparado a fazer a notificação. É, a notificação, ela tem que ser flagrada pelo agente, ele está amparado pelo agente, ele está amparado pelo agente e ele está amparado pelo agente. E aí